Oi gente, tudo bom com vocês? Então hoje vamos matar a saudade? Vamos ver nesse mês o que anda florindo e o que tem de novidade aqui no Orquidário. Então vou mostrar para vocês umas meninas lindas que eu ganhei aqui. Como sempre, vou estar girando a câmera. Estou aqui em cima do banquinho para poder filmar bem de perto para mostrar para vocês. Olha, essa daqui eu acho que é a orquídea chocolate. Não tenho certeza, porque tem algumas que são parecidas, né? E ela está sem a plaquinha. Ai gente, esse celular está horrível, olha. Mas agora eu não posso trocar de celular, então vai ter que ser esse mesmo. Deixa eu dar uma virada aqui de 180 graus. Olha esse oncid, que coisa linda. Não está focando, gente. Vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência aí, porque o celular está ruim. Olha que coisa linda. Lindo, né? Tem dia, gente, que o celular funciona melhor. Tem dia que ele fica pior. Hoje ele está melhorzinho, por isso que eu estou gravando aqui para vocês, né? Bom, essa daqui foi que eu achei caída lá no Moreno, quando eu fui lá um dia, estava caída no chão. E aí eu trouxe para cá, ela deu umas florzinhas muito miudinha. E agora está aqui, ó, cheio de sementinho. Tudo para mim é bonitinho, né, gente? Vocês já estão acostumados, né? Essa daqui também eu ganhei da minha vizinha, ó. Já deu flor aqui, mas não deu flor aqui comigo, não, tá? Deu flor quando estava lá com ela. Agora, gente, olha isso. Segue ali aquele... Aquela madeira ali. Olha lá, vocês estavam lá em cima, pontinha. Sabe o que é isso? É a minha orquídea vanilha. Gente, olha só. Ela está vindo aqui, enraizando nessa madeira aqui, ó. E já saiu a pontinha lá em cima. É dessa flor manchadinha, pintalga, né? Abriu, saiu só uma por enquanto, né? Mas muito bonita ela. E essa sapatinha aqui está aqui, olha, com as hastezinhas florais. Ela é uma graça, ela está aqui com três hastes florais. E está muito linda. Louca para essas hastezinhas abrirem, para poder ver essas meninas, né? Tá linda. E essa sapatinha comum, por enquanto, gente, eu só vi uma florzinha aqui, ó, saindo. Tá, ó. Mas provavelmente vão sair mais. Repara a barulhira aí atrás não, tá? É... Aqui essa rodeguesia venusta, ela... Essa parte aqui foi uma... Essa grandona aqui de baixo. Foi a que eu achei no lixo, numa árvore lá, que eu até mostrei para vocês o vídeo. E essa pequenininha de cima era uma que eu tinha ali, que estava separado e eu troquei. Botei ela junto aqui, ó. E ela aqui, ó. Resolveu sair uma hastezinha floral agora, ó. Depois de um tempão que essa aqui já floresceu. Olha lá. Mas ela é linda, né? Conhecida como véu de noiva. A flor dela é maravilhosa. Olha só que graça, gente. Lindinha. E aqui tem essa que é uma semi-alba. Essa eu comprei lá do seu José Antônio. E ela tá aqui, ó. Olha que coisa linda. Saiu aqui duas flores, olha. Muito bonita. E tá aqui nessa coquedama, gente, ó. Olha como vale a pena aí vocês fazerem o curso aí de coquedama, ó. Tenho várias, várias orquídeas aqui na coquedama, né? Tá linda. Essa daqui é uma BLC George King. Ó. Ela saiu aqui uma haste com duas flores. Não sei se tá pegando direito por causa da claridade. Aqui no celular não dá pra eu ver. Tá, tá linda. Do lado de cá, celógena e rosniana. Olha que graça. Tá aqui com três hastes florais, ó. Tem outra hastezinha lá atrás. Tá linda também. Aqui, gente, olha nesse cachepô aqui. Olha como é que tá esse enraizamento. Essa aqui é a pastoral inocente. Ela também saiu aqui, olha. Uma haste com duas flores. Mas olha essa tonelidade, gente. Olha que coisa mais linda. Esse mês aqui tá cheio de florações, né? Aqui é a Molly Taylor. Ela tá no vaso bem grande. Já tá saindo outra espata ali, ó. Saiu a primeira com duas flores. Esse ano elas tão meio devagar, tá, gente? Tem ano que elas enchem, mas enchem o vaso de floração. Esse ano ela tá saindo com pouquinhas flores. Saiu só uma haste por enquanto. Já tô vendo pelo menos mais duas hastezinhas ali. Aqui, gente, ó. Ela já... Essa daqui foi a que eu fiz o replante. E ela agora tá saindo essas hastes florais, ó. A outra lá, que tá no outro vaso, já deu flor. E essa daqui agora que tá dando. Mas a outra já começou a dar flor de novo. A outra tá na segunda floração. E essa ainda tá na primeira, né? Vou do lado de lá pra mostrar pra vocês. Bom, aqui é tanto aquela que eu mostrei pra vocês, quanto essa aqui, ó. Olha, vocês podem ver que ela já tá com algumas hastes secas, mas tá ali, ó. Saindo as florais novas. Ela é uma érea, tá? Érea xerantois. Acho que é assim mesmo que fala, né? Essa daqui já deu muita flor. Essa aqui é um dedonchilo, com beatum. Ó, cheio de hastes florais já secas. E ali já tá saindo mais floração. Olha lá, ó. Essa aqui acho que abriu agora, esses dias, né? Muito bonitinha ela. Elas dão muitas flores. Descei desse banquinho, acho que eu caio. Gente, tá um perfume aqui no orquidário. Deve ser porque eu mexi nas catleias. E aí tá com esse perfume, né? Aqui, a xilobium variegatum. Ela já deu flor esse ano. Mas ela tá aqui, olha. Vocês lembram que eu fiz o replante pra esse barrilzinho? De água. E ela já tá aqui, ó, com outra hastezinha floral. Então, esse mês tá dando muitas flores aqui. E essa daqui é uma orquídea considerada mini. Ela tá aqui com a folhagem bem verdinha. E olha só a surpresa. Deixa eu ver se eu consigo fazer esse celular focar. Olha que linda. Conhecida como a orquídea negra. E olha que graça, gente. Ela é bem miudinha, mas as folhinhas bem verdinhas. E ela tá aqui, ó, com duas florzinhas. E essa daqui, gente, que é essa, ela tá no carvão. Essa é uma prostrocheia fragrance. E ela tá aqui, olha, já se preparando também aqui no meio, ó, pra sair floração. Essa é muito bonitinha, adoro ela. Já tem ela há muitos anos, tá? A maioria das orquídeas que estão aqui eu já tenho há bastante tempo, gente. Então, são orquídeas, assim, que duram muito tempo, né? Você sabendo cuidar delas direitinho. De vez em quando a gente compra alguma outra nova, né? Mas é assim, ganha algumas, que são casos dessas aqui, que eu ganhei esse dia. Essa daqui é aquela miltonia. Olha, tá o tronco cheio, tá lindo, gente. Então, um grande beijo, fiquem com Deus e a gente se encontra aí no próximo vídeo.